Quero ponte pesadão Sou um pesadão, pesadão Reconquistar o meu castelo Fico em matelo Reconquistar o que eu perdi Eu sei que vão tentar me destruir Mas vão me reconstruir Vou tá mais forte que antes Quando a maldade aqui passou Os lá do céu me visitou E fez morada em mim Quando o medo se apossou Trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou E me exercitar para crescer E levantar pra se crescer Punhos cerrados, olhos fechados Eu levanto a mão e venho, venho quer É o óbvio que é o getal de pesadão Oh, 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 oh Pesadão, pesadão, vegetal Oh, 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 oh O quê? Oh, 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 oh Sente a vibração que o som chegou Bota o pé na areia e deixa onde entrar Tá geral na pilha, então demorou Vem que é da boa e tu vai gostar Eu tô na brisa E nada me abala, que delícia E hoje eu tô, eu tô na brisa E nada me abala, que delícia E assim eu canto Ei, 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 se jogam nessa brisa até o dia amanhecer Ei, 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 se jogam nessa brisa até o dia amanhecer E então, por cima de casa eu tô fazendo vários nada Faz juízo ao corpo que já tá de voz da praia Presta atenção que hoje a missão vai ficar Tranquilão, tô na brisa Que delícia E hoje eu tô, eu tô na brisa E nada me abala, que delícia E assim eu canto Ei, 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 se jogam nessa brisa até o dia amanhecer Ei, 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 se jogam nessa brisa até o dia amanhecer E assim eu canto E também eu tô, eu tô, eu tô na brisaם E aí, ei, 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 se jogam nessa brisa E aí, ei, 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 si jobam E aí, ei, 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 ei